Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. De novo, Diego, vou falar de Chico Kim. Um dia atrás eu falei aqui no canal, o GE botou na sua capa principal, mas aí passou um tempo, passou mais de 24 horas, todos os veículos aí colocaram do Chico Kim da Sondage. É, vamos falar de novo, né? O vídeo está aí, olha, tem 7 mil visualizações falando, né, quando saiu lá no Globo Esporte.com, um site conhecido e bacana, que todo mundo conhece, estava lá na capa principal. O que vai lá do Chico, hein? Se eu já fiz um vídeo falando sobre o Chico. Tem, né, o que falar, o jogador do Juventude, jogador que já teve perto de Botafogo no passado. Acho um jogador mediano, né, tanto é que ele oscilou entre titularidade e reserva no Juventude, e não mudou o Juventude de nível técnico. Acho um jogador Série B, né? Claro que pode ser pior, existem jogadores piores, né? Pode vir, fazer um grande ano? Pode, mas o que a gente vê do Chico, do Chico, né, é um jogador bem tranquilo, né? É um jogador que acupor de evento. Mas a gente não tem, a minha grande expectativa, gente, para essa temporada, é o Botafogo ser vendido para a Árabe, é o Botafogo virar S.A., porque se for para deixar nas mãos do Eduardo Freeland, das pessoas que estão lá dentro, ele até tem boa intenção. Você vê pela série, Acesso Total, que eles têm boa intenção, mas parece algo que ele não conhece, o universo do futebol, né, o universo para você ganhar brasileiro, libertadores, é muito complicado, né? E você precisa ter ambição, você vê aí jogadores do Vasco, na Série B, sendo vendidos a 10, 15 milhões. Pô, por quê? Se os jogadores do Vasco são vendidos a esse valor, o do Botafogo está melhor do que o Vasco nesse momento, é vendido a 4 milhões, né? Então tem muitas coisas obscuras aí dentro do Botafogo, que eu não acho que nem é má fé, né, dos dirigentes. É porque eles não sabem levar um carro desse, né, levar uma Ferrari dessa. Então, às vezes, não é nem para má fé. E o Chico Kim é isso, né, é uma facilidade de mercado. O jogador está livre depois da sua passagem pela Juventude e não tem muito o que dizer, né? É um vídeo repetido, porque ele já trouxe, né, e já teve essa sondagem falando lá no Globo Esporte, tanto é que a capa é mostrando a sondagem. Mas não tem muito o que a gente falar também do Chico Kim. Peço a vocês para se inscrever no canal, sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer vídeos para vocês. Sou fã de vocês, por tudo que vocês têm feito pelo canal, e vamos continuar trazendo vídeos, conteúdo, informações. E sou fã e vou agradecer muito se vocês se inscreverem aí no canal, que ajuda demais. Valeu! Hoje o acesso total é às 11 horas da noite no Esporte TV. Quem já puder e quiser ver, vai ser bem bacana. E vamos que vamos, porque o Botafogo é grande, o Botafogo é gigante, o trabalho é feito para vocês. Um abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Valeu galera, abraço, fui!